Onde são os que se levantaram pra me acusar? Onde são os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho um Deus, que é o Deus do impossível E me deu força, se alebrou meu coração Me levantou e me deu o livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus, que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus, quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura, me deu seu espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde são os que se levantaram pra me acusar? Onde são os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho um Deus, que é o Deus do impossível E me deu força, se alegrou meu coração Me levantou e me deu o livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus, que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus, quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura, me deu seu espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus, que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus, quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura, me deu seu espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus, que é o meu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus, que estava comigo enquanto eu chorava Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus, que estava comigo enquanto eu chorava Eu tenho um Deus, que estava comigo Eu tenho um Deus, que estava comigo Eu tenho um Deus, que estava comigo Ele abriu a sua sepultura e te deu vida Ninguém pode te parar Ninguém pode te parar Aleluia Eu tenho um Deus, que você serve Todos os dias da tua vida Esse é o meu Deus Aleluia Aleluia Esse é o meu Deus Declare que esse é o teu Deus Esse é o meu 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 Deus Aplausos